Fala galera beleza? Pessoal, hoje estou tendo a honra aqui, o prazer de estar com um grande trompetista, muitos de vocês conhecem, pra mim está sendo um presente poder estar aqui conhecendo esse cara, essa fera, muitas pessoas já me falaram dele, eu sou fã pra caramba, ele é uma pessoa extremamente, é um incentivador né cara, é um cara que a gente admira muito, eu também admiro demais, estou tendo o prazer de conhecer nada mais nada menos que Helmestramp, cara olha isso, que legal cara, é um prazer demais estar aqui, saiba que você é uma grande inspiração pra todos nós, você é um motivador, a galera que está estudando e a galera tem você como um espelho cara, não sei se a gente está entendendo o que eu estou falando, entendeu? Muita graça, agora nós estaremos com os brasileiros aqui Olha, vamos que é aí cara, ele quer ir no Brasil, ia ser muito legal se ele estivesse aqui Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade Helmestramp, de dar um presente de Padovani Music, uma marca nacional de boquilhas, Padovani, e fizemos uma boquilha para ti, então eu tava gostaria Música Tchau, tchau. Legal, é isso aí galera, olha que honra cara, é um prazer estar aqui com o cara. Valeu, estamos aí almoçando, acabamos de comer os tacos maravilhosos, qual o nome? O nome é Bidora. Bidora, muito gostoso, muito legal. É isso aí galera, olha um pouquinho de onde a gente está. Um lugar bonito, uma comida bem legal. Bom, é isso aí, um prazer almoçando mais, tchau tchau. É isso aí, muito bom. Tchau, tchau.